Música Certa vez, o mestre pegou um pote de barro e chamou seu discípulo e colocou algumas pedras muito grandes dentro do pote e perguntou ao discípulo, o pote está cheio? E o discípulo respondeu, sim, mestre O mestre pegou então uma sacolinha cheia de pedregulhos e virou os pedregulhos dentro do pote e tornou a perguntar ao seu discípulo, e agora o pote está cheio? E o discípulo respondeu com firmeza, sim, mestre Desta vez o pote está totalmente cheio O mestre então pegou uma lata de areia e a derramou dentro do pote A areia preencheu os espaços entre as pedras grandes e os pedregulhos Após o mestre encher o pote com areia até o topo o discípulo afoito disse, pronto, agora acabou, mestre Não é possível colocar mais nada neste pote O mestre respondeu com um sorriso e virou um copo de água dentro do pote de barro A água encharcou e saturou a areia Depois disso, o mestre pegou um novo pote vazio e pediu que o discípulo repetisse a experiência Só que desta vez, na ordem inversa dos elementos O discípulo começou então colocando água Depois colocou areia dentro do pote, depois os pedregulhos E por último tentou colocar as pedras grandes Mas estas já não couberam no vaso Pois boa parte havia sido ocupada com coisas menores O mestre então se dirigiu ao discípulo E concluiu aquela lição O pote de barro é a nossa vida, disse o mestre A nossa disponibilidade de tempo é o que cabe dentro do nosso pote As pedras grandes são as coisas realmente importantes na nossa vida Crescimento pessoal, crescimento espiritual Relacionamentos com a família, com os amigos Se você der prioridade a isso, disse o mestre ao seu discípulo E se você mantiver aberto para o novo O seu coração, o seu pote As demais coisas se ajustarão por si só Seus afazeres com a profissão Seus bens e direitos materiais Seu lazer Todas as demais coisas menores que completam a sua vida Vão encontrar um espaço dentro desse pote No entanto, se você preencher sua vida com coisas pequenas As coisas realmente importantes Nunca terão espaço em sua vida Como as pedras grandes que não couberam dentro do pote Depois de colocadas as coisas pequenas Meu irmão e minha irmã No programa Palavras que Evangelizam Desse dia Pense como está o pote da sua vida Muitas vezes Nós perdemos a nossa saúde Para termos mais dinheiro Depois nós perdemos o dinheiro para recuperar a saúde Nós adicionamos dias à extensão de nossas vidas Mas esquecemos de adicionar vida à extensão dos nossos dias Muitas vezes engolimos os fatos da vida Da mesma forma que engolimos o alimento no horário do almoço Precisamos aprender a saborear a vida Viver é saber transformar os pequenos instantes Em grandes momentos A felicidade não é um destino É uma caminhada Caminhando pela vida entre as coisas que passam É que vamos aprender a abraçar as coisas que não passam Seja hoje o dono do seu pote E o transforme em um pote de felicidade Pois hoje você é mais do que nunca O dono do seu pote O dono da sua história O dono da sua vitória Coloque dentro de você hoje As coisas mais importantes As maiores O que vem de Deus Fazendo assim As outras coisas virão por acréscimo Ajude-nos a evangelizar Se inscrevam em nosso canal Ativem o sininho Dê o joinha em nossos vídeos E compartilhem a palavra de Deus